Vai tomar no cu porra, ó, ó, já redordei Diretamente lá da puta que pariu ele mesmo, DJ G, o gringo Ela chega perguntando, ela chega perguntando Ela chega perguntando se é eu que tô na loja Que que essa puta quer? Droga ou piroca? Que que essa puta quer? Droga ou piroca? Que que essa puta quer? Droga ou piroca? Ela chega perguntando se é eu que tô na loja Que que essa puta quer? Quero te dar Que que essa puta quer? Quero te dar Que vontade louca, difícil de controlar Tô doidinha pra te dar Quero te dar Ela chega perguntando se é eu que tô na loja Que que essa puta quer? Droga ou piroca? Inspirando eles ações, que tô então na minha califa E ela vê uma setinha, não por cima, acaba o setinha Flexiona, vai na pica, olha só, mas que delícia Tira essa Maria Gueixa, depois conta pras amigas Flexiona, vai na pica, olha só, mas que delícia Tira essa Maria Gueixa, depois conta pras amigas Eu vou deixar tua buceta, toda pintada de branco Ele vai deixar tua tereca, toda pintada de branco Dá uma pincelada, pincelada de angolando Dá uma pincelada, pincelada de angolando Dá uma pincelada, pincelada de angolando É o DJ Guizinho porra, é o DJ Guizinho porra Aí, é o trem, tá ligado? Eu DJ BN Silva, mete bala na concorrência Eu DJ BN Silva, E, é o DJ Guizinho porra I DJ Guizinho porra, é o DJ Guizinho porra Obrigado.